Eu não me adaptei com ar condicionado Com esses prédios altos e elevados Com barulho de carro a poluição Eu não me adaptei com esse talímetro Saudade da gola, todo meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz E do pezinho de serra onde eu fui guiado E do cantar do galo que sempre me acordou Saudade da gola, todo meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz E do pezinho de serra onde eu fui guiado E do cantar do galo que sempre me acordou Vou voltar pra meu sertão, pra onde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui, não me acostumei Vou voltar pra meu sertão, pra onde eu me criei Abra a porteira, ou avisa que eu voltei Olha que eu não me adaptei com ar condicionado Com esses prédios altos e elevado Com barulho de carro a poluição Eu não me adaptei com esse talímetro Vai lá que saudade da gola, todo meu cavalo Do cheiro do gado e do meu arroz E do pezinho de serra onde eu fui guiado E do cantar do galo que sempre me acordou Saudade da gola, todo meu cavalo Do cheiro do cheiro do gado e do meu arroz E do pezinho de serra onde eu fui guiado E do cantar do galo que sempre me acordou Vou voltar pra meu sertão, pra onde eu me criei Vou deixar essa cidade aqui, não me acostumei Vou voltar pra meu sertão, pra onde eu me criei Abra a porteira, ou avisa que eu voltei Eu tô voltando pra nossa velha morada